Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do carrinho de bebê que a gente comprou pensando nas viagens. É um carrinho excelente pra quem gosta de viajar, porque é um carrinho mais compacto. Pra quem não é inscrito ainda aqui no canal, eu vou pedir pra se inscrever, porque aqui a gente fala de vários assuntos legais, viagens, comprinhas, maternidade e deixa também seu like pra que assim o YouTube ajude o nosso canal a crescer e você também não perca mais nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo! Eu e meu esposo precisamos muito um carrinho pra gente. A gente queria um carrinho que fosse bom pra gente poder levar nas viagens, nos passeios e que ele fosse, ao mesmo tempo, resistente e compacto. Depois de pesquisar bastante, a gente assistiu a várias resenhas também, nós optamos por um carrinho da marca Cosco. Ele é o modelo Travel System Mini e ele vem também com o bebê conforto. E a gente optou por comprar o Duo, né, que é o carrinho mais o bebê conforto, porque assim o bebê conforto acopla no carrinho e fica muito interessante pra poder viajar. Ele é um modelo que aguenta até 15kg, então daria aí pra um bebê mais ou menos até 2 anos. Então eu vou falar sobre o carrinho e mostrar também as funcionalidades e falar com vocês também o que eu não gostei, porque eu já estou usando o carrinho. Começando pelo que mais me chamou a atenção, que ele dobra todinho e fica bem compacto, ótimo pra passear. Então é só apertar aqui e aí a gente aperta esse botão aqui embaixo, ó, e aí sacode ele, ó, e ele fica bem pequenininho, tá vendo? Aí aqui tem esse negócio de puxar, ó, e aí fica tipo como se fosse uma malinha, né, que a gente pode sair puxando ela, ó, fica prático, tá vendo? Bem legal, né? E pra poder abrir, né, aí é mais fácil ainda, é só puxar aqui em cima, ó, e aí ele vai montando, tá vendo? E aí pra travar de novo, é só pegar aqui os dois lados e apertar junto. Pronto. Aí eu vou fechar essa parte aqui, né, ó, que eu puxei pra poder puxar ele, né, igual uma malinha, e o carrinho tá montado de novo, bem prático. Ele é um carrinho bem leve também, então é bem fácil de manusear. E vou mostrar também a forma que ele trava, que é aqui atrás, ó. Então com um pé, eu não preciso nem pôr a mão, eu travo as rodas, ó, então agora as rodas já não mexem mais, tá vendo? E eu destravo também com o meu pé e pronto. Bem prático, bem fácil. Tem essa parte de cima aqui que ela abre, ó, pra tampar o bebê do sol. Fica bem tampado. E aí tem uma aberturazinha aqui em cima, ó, que aí dá até pra mãe, que vai chegar aqui, pra mostrar pro pessoal, olha aqui. Ó, tem uma aberturazinha que dá pra mãe ver o bebê lá de cima. Se quiser, ou fechar aqui também, né? Então fica bem protegido. Aqui dentro é um carrinho espaçoso, ó. Ele é bem espaçoso. Tem aqui várias formas de prender o cinto. E do jeito que ele tá aqui, é a forma que ele fica deitada. Mas, se quiser sentado também, tem como a gente ajustar. Eu vou mostrar daqui a pouco. Por ser um carrinho compacto, né, essa parte aqui não é como se fosse um colchão, não. Mas é macio. Não é um colchão, mas é macio. E se quiser, pode colocar aqueles colchões de carrinho, né? Mas eu até hoje não achei necessidade. Pode colocar uma mantinha também pra ficar mais fofinho. Vou mostrar atrás como que regula pra ele ficar na forma sentada. Ó, aqui atrás, a gente regula com essa parte aqui embaixo, ó. É só puxar aqui, ó. E aí ele vai sentando. E aí fica um carrinho sentado. Então é bem fácil, gente. É todo prático, muito prático. Embaixo também ele tem bastante espaço pra poder levar bolsa, né? Alguma coisa que você queira. Quando a gente passeia, a gente tá sempre colocando as coisas aqui embaixo do carrinho também. Agora eu vou mostrar o bebê conforto e como que ele funciona junto com o carrinho. Ele é esse bebê conforto aqui, ó. É um bebê conforto bem macio. Ele é leve, mas ao mesmo tempo ele é muito confortável, muito macio. Tá dando pra ver direitinho? Aqui, ó. Bem macio. E aí, então, o bebê fica muito confortável aqui. A gente tá usando muito no carro. E ele também tem como apertar essa parte aqui, ó. E aí a gente coloca pra frente essa capota aqui, ó. Eu tô com uma mão só, gente. Ó. Mas olha aqui. Aí o bebê fica protegido do sol. Então também é bem útil, bem legal. Agora eu vou mostrar como que acopla esse bebê conforto no carrinho pra poder passear, né, com os dois juntos. Aí é só pegar esse encaixe aqui, ó. E encaixar nesses lugares aqui, né, que tem dos dois lados do carrinho. Então o bebê conforto foi virado pra mãe. E a gente encaixa nesse encaixe aqui, ó. Acha desse lado agora. Prontinho. Então tá encaixado, ó. E aí você, né, passeia ali com os dois e com o bebê aqui dentro. Então é bem prático. Agora eu vou falar o que eu não gostei nesse carrinho. O que eu não gostei é porque, assim, não é que eu não gostei, assim, né? Alguma coisa, assim, que eu não amei 100%, né? Eu vou falar assim, é que o bebê fica virado pra rua. A gente não tem como colocar o bebê virado pra gente. A não ser que use com o bebê conforto. Aí sim, né, o bebê fica virado pra mãe. Fora isso, sem o bebê conforto, o bebê vai ficar virado pra rua. E aí, né, eu gostaria que tivesse como ele também virar pra mãe, né? A gente tem essas duas opções. Tem alguns carrinhos que tem, esse não tem. Mas não é, assim, uma coisa, né, que eu faço tanta falta, assim. E tem ainda a possibilidade de colocar o bebê conforto. E aí a criança fica virada pra gente, né? Tem essa possibilidade. E também, gente, queria falar que as rodinhas dele funcionam muito bem. Elas giram bem, sabe? É bem fácil de conduzir também. Gostei bastante. A gente tem usado muito aqui em casa. Tanto dentro de casa, colocando o Liam pra dormir lá dentro. Quando a gente vai no sítio, ele gosta muito do carrinho. Ele tá achando bem confortável. Então a gente tá gostando bastante. Eu vou deixar o link do carrinho pra quem se interessar aqui na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer em ajudar. Deixa o like no vídeo se gostou e se inscreve também. Até o próximo vídeo. Tchau!